Isso aí galera, gravando um vídeo rápido aqui para mostrar a controladora Saturno Titan MK2 atuando junto com o pedal BeatBud. Vamos lá, isso aqui é um pedal de bateria, que faz praticamente tudo que você precisa, ele tem várias funções, a principal delas para mim é a função MIDI, que permite que eu faça um controle externo através de outro equipamento controlador. Eu estou aqui no preset de rock, dentro do preset ele tem vários andamentos, e vamos lá, configuração, o que eu fiz aqui? O primeiro foot aqui, eu coloquei para iniciar no primeiro clique e finalizar a música no segundo clique. Ele tem a função clique e reclique, que é uma função da Saturno, que em outras controladoras tem outros nomes, Tuggle, qualquer outra coisa. Aqui é um clique, eu vou ligar a intro, e quando eu quiser desligar eu dou outro clique, que é o segundo clique, ele corta. Fechou? Aqui nesse segundo aqui, o que que eu fiz? Eu, cada música tem partes, né? Para você fazer uma variação, intro, ponte, refrão e tal. Nesse foot aqui, eu adianto as partes, por exemplo, eu estou na parte 1, eu quero ir para a parte 2, eu clico aqui. Eu quero ir para a parte 3, eu clico de novo. Ele faz essa função de adiantar as partes, de uma a uma para frente. O foot 3 eu faço o contrário, eu inverto, eu estou na parte 3, eu quero voltar para 2, eu vou para 2, eu clico aqui. Eu quero ir para 1, eu clico aqui. Se eu quiser andar para a frente, eu clico nesse aqui, beleza? Nesse aqui, eu faço as viradas, cada andamento tem as suas viradas, geralmente 2 ou 3. Então, aqui eu tive que botar a função de momentâneo, porque a virada nesse pedal aqui, ela é feita assim. Você segura, quando você solta, ele faz a virada. Ou seja, ele on, ele ativa a virada, e off, ele desativa. Se eu deixar no clique normal dessa função, eu clicar aqui, ele vai ficar fazendo a virada eternamente, porque ele não vai ter o comando de off. Então, o foot switch certo, o comando certo, é o comando momentâneo, que quando você clica, ele dá on, quando você solta, ele dá off. É o comando que se faz para, no caso dessas viradas. Aqui, eu troco o drum set da música, por exemplo, eu estou no rock, e com o drum set, que é o kit de bateria, de rock. Mas se eu quiser usar o kit de bateria de metal, eu posso programar aqui, em qualquer parte aqui, o drum set que eu quiser. Olha, eu programei que o 5, ele vai mudar entre o rock e o metal, tá? Mas ele tem 26 drum set dentro dele ali, estilos, né? Pop, rumba, zumba, zebo, zumbu, zappu. Beleza. Aqui, eu programei para entrar na pasta, no folder. Aqui, eu subo e desço no folder para escolher a pasta que eu quero, e dentro da pasta eu escolho a música que eu quero. Então, esses 8 foot suits que eu estou rodando, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Vou dar o intro aqui agora. Aí você quiser dar uma virada sem mudar a parte. A parte tem esse tipo de virada. Isso, eu não mudei a parte. Agora, se eu clicar aqui, ele vai fazer a virada e vai mudar a parte. E o andamento já é outro. Aí a parte 3 já é o seu franço. Aí eu tenho que ficar prestando atenção no andamento aqui, que cada compasso aqui, ele inicia uma virada ou não. Se eu fizer a transição no último compasso, ele praticamente não dá uma virada. Vamos fazer a mudança de parte no começo. Aí faz a virada no tempo completo. Fazer no meio agora. Vá, no meio. Agora eu vou voltar com o 3, como eu falei. Vou voltar para o 2. Aí eu vou para o 3 de novo. Show! Aqui, eu vou fazer aquelas viradas da parte 3. Sem mudar a parte. Ele faz as viradas dentro da parte que está. Ele não muda para a parte seguinte nem para a parte posterior. Aqui, eu vou finalizar. Eu vou mudar o drum set com ela, mas ele demora um pouquinho o processo. Mudei o drum set, ele está lendo, ele vai encaixando a caixa dentro do compasso. Vai começar a encaixar o bumbo, um pouco vai vir o prato. Agora ele está no kit metal dentro do rock. Eu vou voltar para o kit rock. Ele está lendo lá, porque ele tem que ler todo no kit. Está marcando o tempo. Vai entrar o bumbo. Vai entrar o prato. Voltei para o kit de prato. Aqui, eu entro no poder rock. Olha lá, eu vou subindo para o reggae agora. Vou para o reggae. E vou dar... E vou entrar no reggae, olha. Olha, iniciando no reggae. Finalizei. Ele está mudando ainda, ele está lendo. Por isso que ele... Quando você muda de set, ele vai ter que fazer um carregamento ali. Agora ele... E aí E aí E aí Vou mudar para parte 2 do reggae. Vou fazer as viradas que tem. Vou voltar para parte 1. Acho que dá para fazer mais coisas. Eu escolhi essa sequência aqui. O protocolo do BitBudger tem mais funções. Você pode mudar aqui. Se você quiser fazer outro banco B com outras funções. O meu banco B está mudando o loop. O meu banco C está no Blue Guitar. Vou mudar os canais do Blue Guitar. Entendeu? Os meus comandos do banco C estão fazendo a mudança de canais do Blue Guitar. Vou entrar aqui no que tem o loop. Porque senão não adianta nada. Esse aqui o loop está ativado. Vou mudar. Vou mudar. Três. Quatro. E aí Show galera. Coisinha rápida aqui. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.